Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Ler e tirar dessas páginas aqui um mundo de possibilidades. Imaginar cenas, situações, histórias e até o impossível. Magia, fantasia. A leitura nos leva a terras inexistentes, a países em que nunca estivemos e a novas sensações. Mas o hábito da leitura nem sempre recebeu um incentivo merecido em terras brasileiras. Principalmente no período do império, a começar pela exclusão condicionada ao nível social. Poucos eram os privilegiados e só os filhos dos nobres estudavam. E isso tudo começou com a necessidade de nos comunicarmos, bem lá atrás, com a invenção da escrita. Música Em 1972, os Estados Unidos lançaram a Pioneer 10. A aeronave espacial não tinha tripulantes e levava um recado da Terra. Um tipo de pictografia para qualquer extraterrestre que pudesse encontrá-la. Mas se isso acontecer, será que vão entender o significado? Música Este é um tabu que atravessou muitas eras. A necessidade de se comunicar, de registrar essa comunicação e fazer com que ela seja entendida por todos, inclusive pelas próximas gerações. Muitos desses anseios começaram a ser resolvidos com o surgimento da escrita. Música Até chegar ao sistema alfabético usado atualmente, a escrita passou por um longo processo de evolução. Essa transformação foi marcada por diversos sistemas. Música A partir do alfabeto grego surgiram outros, como o gótico, o etrusco e, finalmente, o latino, que dominou a maior parte do planeta. Música A escrita começou a ser mais difundida na Idade Moderna, com a invenção da imprensa e as grandes navegações. Mas, por séculos, a educação era para poucos. Só os filhos dos nobres estudavam. Esta época foi marcada pela influência da igreja, ensinando latim, doutrinas religiosas e táticas de guerra. No entanto, grande parte da população medieval era analfabeta e não tinha acesso aos livros. Por muito tempo, a leitura e a escrita foram consideradas características quase genuinamente pertencentes a uma classe que não era comum. Então, o filho do rei, ele era filho de Deus porque ele sabia ler e escrever. Não era considerado uma competência, uma habilidade, mas algo que nascia naturalmente com a pessoa. Música Na história do Brasil, não foi diferente. Até a vinda da Família Real, a gente não tinha nem imprensa no Brasil. Era proibido o gráfico. As poucas leituras que vinham eram vindas de navio. Quando a Família Real vem para o Brasil, começa-se a imprensa nacional, abre-se as universidades e a gente percebe o nascimento de uma literatura. O livro era algo muito caro, era considerado uma obra de arte. Então, não era qualquer pessoa que tinha acesso ao livro. Eram apenas as pessoas de classe mais abastadas. Música Durante o século XVIII, livros eram desconhecidos pela maior parte da população brasileira. A partir do século XX, acontece uma tímida democratização da leitura, que ganha mais força depois da década de 70. Música Com o surgimento do Instituto do Livro, na década de 70, bibliotecas como esta foram criadas em todas as escolas do país. O problema é que os professores não estavam preparados para trabalhar com tantos livros. Faltava formação. Não havia-se a conscientização da importância da leitura no dia a dia. Então, os meninos liam em sala, mas não havia aquele momento de leitura como recriação, como um prazer adquirido para melhorar o desempenho. Música No tempo de Elisa, a biblioteca era um lugar temido pelos alunos. A biblioteca, estranhamente, era um lugar de castigo. Então, eu lembro que uma vez minha mãe foi na biblioteca falar, mas como assim? A biblioteca tem que ser um lugar de prazer. Vocês têm que incentivar as crianças a vir à biblioteca, né? E não ser um lugar de penalidade. Com uma educação falha, muitos não desenvolviam o gosto pela leitura. Elisa teve sorte. O incentivo veio de dentro de casa. Música E a sorte estava lançada. De incentivo em incentivo, nasceu uma escritora. E aí, um belo dia, como eu te disse, por acaso, eu nem sei explicar como é que foi. Eu acordei no meio da noite, meu marido dormindo. Eu acordei, Roberto, Roberto acorda. E ele, o que foi? Eu falei, eu vou escrever um livro. E ele, aham, ok. Ele virou para o lado e dormiu. E, de fato, no dia seguinte eu comecei a escrever. Em três meses eu estava com o primeiro romance publicado. Depois eu escrevi outro, e outro, e outro. Foram, nesse período que a gente esteve nos Estados Unidos, acho que foram cinco ou seis. Hoje já são quatro livros publicados. Ganhou dois concursos e o nome dela está estampado entre os principais autores brasileiros. Se lançar sem medo e conquistar o mundo sem precisar sair do lugar. Nada além de palavras. E você viaja, né? Você viaja. Acho que foi isso que quando eu era pequenininha, quando eu li meu primeiro livro, aos oito anos, que era um livro de aventura, que foi minha surpresa, meu espanto e meu... Sabe, a magia daquilo ali, meu Deus. Nunca ninguém me falou que eu podia viajar assim. Então é isso. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o judiciário brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O livro visto como um negócio em potencial para a economia brasileira. Isso só aconteceu no século XX, com o aquecimento do mercado editorial. Era preciso também uma legislação que garantisse ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso à leitura. E foi neste contexto que surgiu a lei que instituiu a política nacional do livro. A indústria editorial termina os anos 90 como um importante segmento da economia brasileira. Aumentava a produção literária no país. No mesmo ritmo, crescia o número de empregos e de distribuição de livros. Mesmo assim, ainda tínhamos uma legislação considerada frágil em relação à regulamentação do setor e até mesmo na própria definição sobre o que seria um livro e o que o diferencia de outras mercadorias. Por isso, no ano de 2003, surgiu a Lei 10.753, que estabelece condutas ao Estado, governos e editoras. A Lei de 2003 atendeu uma antiga reivindicação, principalmente do setor da indústria editorial e livreira, no sentido de regulamentar as políticas de produção literária, da produção escrita no Brasil. De acordo com a lei, o livro é o meio principal e insubstituível da difusão da cultura e transmissão do conhecimento, do fomento à pesquisa social e científica, da conservação do patrimônio nacional, da transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da qualidade de vida. O texto também abrange outras diretrizes, como assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso e uso do livro, fomentar e apoiar a produção, a edição, a difusão, a distribuição e a comercialização do livro. Promover ainda e incentivar também o hábito da leitura, bem como propiciar os meios para fazer do Brasil um grande centro editorial. Qual o direito que pode ser exercido sobre a Constituição, que é um direito de todos nós, se 75% da nossa população não a compreende? Então nós temos hoje, eu vejo a questão da leitura como uma questão estratégica do desenvolvimento social, do desenvolvimento cultural, do desenvolvimento moral e econômico do nosso país. A lei de 2003 projetou a necessidade do Brasil ter uma política nacional do livro e abrir o caminho para outras iniciativas. Milhares de grupos de incentivo à leitura se espalharam pelo país e chamaram a atenção do governo, que em 2006 começou a elaborar o Plano Nacional de Livro e Leitura, que virou realidade em 2011 por meio de um decreto presidencial. A gente costuma dizer que o Plano Nacional de Livro e Leitura, ele cresceu da sociedade para se tornar um programa de Estado. porque foi exatamente a observação e a constatação que existem milhares de pessoas fazendo isso pelo Brasil inteiro. E é o Brasil inteiro mesmo, não é algo ligado ao centro-oeste, ao sudeste, não, é o Brasil inteiro. O Brasil inteiro fazendo isso é que levou à necessidade do governo pensar e propor à sociedade as bases do que é o Plano Nacional do Livro e Leitura hoje. Quatro eixos orientam a organização do plano, a democratização do acesso, fomento à leitura e a formação de mediadores, a valorização institucional da leitura e incremento de seu valor simbólico e, por fim, o desenvolvimento da economia do livro. Para que estes eixos se tornem realidade, é preciso superar problemas que surgem com frequência. Para essa pesquisadora, incentivar é olhar além. A gente tem problemas tanto de acesso como de formação leitura. Então, quando eu digo que eu quero promover a leitura, eu devo olhar tanto para a valorização dessa leitura, para que a sociedade perceba que leitura é transformadora e é importante, mas também criar as condições para que isso seja viável. Formar novos leitores. Essa é a proposta desta coluna de férias em Brasília. A leitura é importante para que você tenha sempre uma boa companhia e essa companhia você consegue, de alguma forma, brincar, viajar, enfim, ter conhecimento. E para a criança, principalmente a criança, é fundamental que tenha esse hábito da leitura. O guerreiro apaixonado que avançava começou, de repente, a sentir uma tremenda sede que parecia seca a sua alma. É assim, mergulhada na leitura, que essa turminha aproveita as férias escolares. Nos livros, experimentam diferentes emoções. Já parou para imaginar que essas crianças são as responsáveis pelo Brasil do amanhã? Farão novas leis, trarão novos incentivos. Para isso, precisam gostar de ler. E começar desde cedo faz toda a diferença. Diz aí, Aninha. No sentido que a gente pode enxergar outras coisas que a gente não via antes. Ah, porque eu gosto de ver tudo o que acontece, aí, aquele drama todo, eu gosto. Um hábito que precisa sempre ser estimulado. Um simples presente pode mudar um futuro, para sempre. Se você entrega um presente para uma criança de um livro e mostra, esse livro é muito importante, cuide com carinho, faça com que outras crianças, outros coleguinhas venham escutar essa história. E você incentivando isso na criança, poxa, isso é bacana. Gente, olha, criança é uma coisa assim, é uma caixinha de mistério. É fabulosa. Então, essa caixinha vai depender muito de quem está comandando e conversando com ela. Comandando no sentido de levar ela para os lugares legais. Olha, vamos escutar, vamos ouvir uma historinha assim, assim, assado. Esse livro eu comprei para você, minha filha. Esse livro é legal. Depois você me conta o que você achou do livro. Então, isso é um incentivo. A alma do jovem deu um pouco de água da vida. Depois mergulhou-a para um banho de ouro. O guerreiro continuou sua busca. Qual você gosta mais, de brincar ou ler o livro? De ler. Por quê? Porque ler, tecnicamente, faz a gente brincar, só que na imaginação. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o judiciário brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Mesmo com uma política de incentivos, com leis e um plano nacional do livro e leitura, as estatísticas ainda desanimam. Sete em cada dez brasileiros não leram um livro sequer em 2014. Os dados são de uma pesquisa da Federação do Comércio do Rio de Janeiro sobre hábitos culturais, feita em 70 cidades de nove regiões metropolitanas. Entre os leitores assíduos, outra constatação, o baixíssimo número dos que leem livros escritos por mulheres. O mapa do lazer do brasileiro revela um consumidor sem muito entusiasmo pela literatura. A leitura de livros caiu 35% para quase 30% dos entrevistados. 70% dos pesquisados não leram um único livro em 2014. Não tinha muito tempo, eu estava lendo esta faculdade, eu lia por capítulos, entendeu? Mas completar, não completei nenhum. O uso da internet facilitado pelos smartphones é apontado na pesquisa como um dos responsáveis pela queda na leitura, principalmente entre os jovens. A resposta da maioria dos entrevistados é que eles não leem por falta de hábito. Não tem muito incentivo nem da parte dos professores, nem os próprios pais, às vezes não tem o costume de ler. Aí desde pequena a criança já cresce assim, com aquele sentido de não importa, entendeu? Só lê o livro obrigatório da escola e o resto não está nem aí. O brasileiro lê pouco, fato. Mas considerando somente as pessoas que leram algum livro do ano passado, por exemplo, nos deparamos com outro cenário, o da desigualdade de gênero entre autores. Se você se encaixa no grupo de leitores assíduos, responda rápido. Entre os autores que leu, quantos são mulheres? Em primeiro lugar, existe muito menos oferta de livros escritos por mulheres. Menos de 40% dos títulos publicados foram escritos por mulheres. Um dos maiores sucessos editoriais da atualidade é o Harry Potter. A autora teve os manuscritos recusados por várias editoras e a editora que aceitou publicar exigiu que ela apresentasse só as iniciais. É por isso que nas capas de todos os livros do Harry Potter, o autor é J.K. Rowling. Exatamente para não evidenciar que era um livro escrito por uma mulher, porque isso prejudicaria as vendas do livro. Então, a editora já estava arriscando em publicar uma pessoa desconhecida, resolveu não arriscar em publicar também uma mulher que potencialmente venderia menos. Estamos progredindo, é verdade. Ainda assim, há passos lentos. As estatísticas comprovam a predominância de homens escritores reconhecidos. Apenas 14 dos 108 vencedores do Nobel de Literatura são mulheres. A Academia Brasileira de Letras tem apenas 5 mulheres dentre 40 membros. A resposta mais simples de como mudar esse panorama seria investir em igualdade de gênero. Investir em maior acesso das mulheres ao mundo editorial, à publicação. Mas para que isso aconteça, é necessário que o próprio preconceito contra obras escritas por mulheres também seja superado. Em 2014, uma autora britânica criou na internet a hashtag Read Woman, que em português significa Leia Mulheres. A proposta saiu do mundo virtual quando três amigas de São Paulo decidiram fundar um grupo de leitura com a mesma temática. A ideia deu tão certo que vários grupos se espalharam pelo Brasil. Aqui na capital do país, o Leia Mulheres Brasília se reúne todos os meses para discutir livros escolhidos no mês anterior. Aqui, a escritora mulher é sempre protagonista. Eu acho que deu certo porque é diferente, assim. Porque a gente está incentivando a leitura, independente do gênero, mas não tem nenhum clube assim aqui em Brasília que incentiva a leitura de autoras. E eu acho que por isso que as pessoas estão procurando, estão vindo e estão gostando. O projeto funciona como um clube do livro, em que são propostas leituras de autoras clássicas e contemporâneas. O objetivo é que se conheçam e se leiam mais escritoras. O que a gente pode fazer para as mulheres ganharem mais visibilidade no mercado editorial? Ler essas mulheres, ler a proposta dessas mulheres, discutir, difundir. Então, o grupo chega com isso, com essa ideia de difundir, debater, reunir pessoas que têm esse interesse. Homens, mulheres e até crianças participam do grupo de forma espontânea e de graça. Para as mediadoras, incentivar a leitura de escritoras mulheres faz nascer um leitor mais crítico. Conhecer novas escritoras de outros países, não só do Brasil, escritoras até que às vezes a gente não vê muito em livrarias, no comércio, e que a gente acaba conhecendo aqui. Escritoras que eu não conhecia ainda e estar com um grupo de homens e mulheres com idade diferente, aí você vê a perspectiva de cada um. É importante isso. Quem antes não lia nenhum livro durante o ano, agora se lança sem restrições no mundo mágico da literatura. Para Patrícia, Uma Viagem Sem Volta. É muito viciante. Você compra vários livros e aí você quer ler ao mesmo tempo e aí você quer comprar mais e mais, mas é muito viciante. E bota viciante nisso, se você acha difícil ler um livro por mês, imagina 128 em um ano. Parece impossível, né? Mas Wendel Lopes conseguiu. São 100 páginas por dia. E essa rotina começou bem cedo. Ele tinha 10 anos quando leu o primeiro livro, A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. De lá pra cá, não parou mais. E aí quando você tem uma leitura boa, prazerosa, que no meu caso foi nesse primeiro livro que eu tive contato, do Pedro Bandeira, isso faz com que você queira buscar sempre algo mais. E aí isso te faz um devorador de livros. Você está sempre buscando essa fonte de prazer, que é assim que eu encaro a leitura. Ele é servidor público, casado e ainda estuda todos os dias. Atualmente está lendo cinco livros ao mesmo tempo. Vai da fantasia às narrações da história, viaja pelo centro da terra e no virar da página já está se aventurando pelo espaço. É, o devorador de livros não para. E olha que ele ainda participa de quatro grupos de leitura. Como eu leio por prazer, é algo natural. Então você conclui uma leitura, mas você já tem uma fila de espera, que é o que eu chamo. Então assim, você está lendo um, mas você já tem dois, três, quatro, que você, por indicações, por ter contato numa ação publicitária da própria livraria, você desperta esse interesse na leitura. Wendel garante, bem mais que leis que promovam a prática da leitura, um incentivo deve começar dentro de casa, dentro da sala de aula. A lei incentiva alguns tipos de comportamento, no caso da leitura. Um preço mais acessível das obras, um investimento do Estado para disponibilizar essas obras, sejam por meio de biblioteca, sejam por meio de ações que despertem o interesse das pessoas. Então assim, eu acho que é um pouco cultural. Nós precisamos amadurecer pouco a pouco para que despertem nas pessoas esse interesse pela leitura. E o final dessa história sempre é surpreendente. A leitura transforma a vida de qualquer pessoa. Ela faz com que a pessoa adquira autoconhecimento, que ela perceba que ela pode voar mais alto, e principalmente que ela é protagonista da sua história. A leitura ajuda a gente a perceber que nós podemos mudar o nosso futuro. E a surpresa sempre será com ele mesmo. Porque o livro e a leitura, seja uma leitura formadora de um texto científico ou acadêmico, seja a leitura literária, sempre trará para o cidadão o momento de transformação. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande uma sugestão para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.